Eu vou abrir um coteiro na balada do vaqueiro Sou vaqueiro afamado, amo a minha profissão Onde tem vaquejado, eu derrubo o moinho no chão Sou vaqueiro afamado, amo a minha profissão Onde tem vaquejado, eu derrubo o moinho no chão Eu abri um coteiro, é na balada do vaqueiro Pra entrar mulher bonita, escapar que tem dinheiro Eu abri um coteiro, é na balada do vaqueiro Eu abri um coteiro, é na balada do vaqueiro Eu abri um coteiro, escapar que tem dinheiro Eu abri um coteiro, é na balada do vaqueiro Pra entrar mulher bonita, escapar raparigueiro Oi, nega! Esse é o sucesso do meu parceiro, Ricardo Vaqueiro O homem é vaqueiro, é cantor e compositor Tamo junto e misturado Meu amigo Tony Moraes, produção Esse é moral, viu? Ainda nova Fortaleza e Pinheiros do Maranhão Toca Dedé Cantor Eu vou abrir um coteiro, é na balada do vaqueiro Pra entrar mulher bonita, escapar Eu vou abrir um coteiro, é na balada do vaqueiro